Com o tema saudade sim, tristeza não, eu padre Dorival do Santuário Sagrado Coração de Jesus venho convidar você a participar no dia 2 de novembro, missa de finados em Suzano, no cemitério Colina dos Ipês, às 10 horas, informação pelo telefone 47467777, venha participar conosco. Saudade sim, tristeza não, venha participar no dia 2 de novembro da missa de finados no cemitério Colina dos Ipês, em Suzano, às 10 horas da manhã. Saudade sim, tristeza não, venha participar no dia 2 de novembro da missa de finados no cemitério Colina dos Ipês, em Suzano, às 10 horas da manhã. Venha participar conosco. Saudade sim, tristeza não, venha participar no dia 2 de novembro da missa de finados no cemitério Colina dos Ipês, em Suzano, às 10 horas da manhã. Venha participar conosco. Saudade sim, tristeza não, venha participar no dia 2 de novembro da missa de finados no cemitério Colina dos Ipês, em Suzano, às 10 horas da manhã. Venha participar conosco.